Música Meu nome é Rui, Rui Mendeslin, sou nascido em São Bento do Sul, Santa Catarina. Meus pais, Osmar Renato Mendeslin, minha mãe, Ruth Ilza Mendeslin. Tenho uma irmã, somos só dois em casa, a Dorlin. Fiz toda a minha adolescência, minha infância em São Bento do Sul. Iniciei no esporte muito cedo, muito cedo mesmo, na escola. E é claro que com uma modalidade que no estado de Santa Catarina era muito desenvolvida, o handball. Comecei com o handball na escola ainda, na época da quinta série. Jogos escolares, joguinhos, enfim. E depois jogos abertos. A natação e o atletismo entraram também logo depois. Cidade pequena, quem tem um pouquinho mais de desenvoltura no esporte, acaba se envolvendo com outras modalidades também. Até os meus 17 anos, ainda estava em São Bento. Fui com 18 anos para o quartel. Eu desejava ir para o quartel. Fui ao quartel Rio Negro, no quinto regimento. Fiquei até lá em 79. Em 80 eu fui para Curitiba, para continuar meus estudos. Morei em Curitiba, numa casa de estudantes. Isso foi muito bacana, muito interessante. Já convivendo com pessoas do estado do Paraná inteiro e também do estado de Santa Catarina. Meu intuito de ir a Curitiba era fazer veterinária. Tanto é que eu fiz veterinária, o curso, fiz o vestibular para a veterinária. Não passei na primeira instância, mas falei, poxa, eu vou fazer para a educação física na PUC do Paraná. Eu sou esportista, o esporte faz parte da minha vida também. Mas eu queria lidar com aqueles bichinhos de quatro patas e tal. Porque em casa eram vacas, animais, cavalos, enfim. E me fez olhar mais para a veterinária. Como eu não passei, eu falei, poxa, eu vou fazer o vestibular da PUC. Acabei fazendo a educação física na PUC. Passei, comecei a cursar, falei, ah, vou levar mais um meio ano, um ano. Depois eu volto a fazer veterinária. Quem disse que eu quis sair da educação física? Eu comento muito que eu mudei do bicho animal para o bicho homem. Eu acho que foi um acerto enorme. Não sei se eu teria me dado muito bem como veterinário, mas a satisfação de ser professor de educação física é imensa. Tenho certeza absoluta que eu não errei na minha escolha. Isso aconteceu já em 83. Fui a quarta turma do curso de educação física. Dentro da educação física, dentro do curso de educação física, me empenhei sempre dentro do esporte, no atletismo, no handball, na natação, enfim. E tive a oportunidade de ser convidado em 85 para fazer parte do quadro de estagiários da natação da PUC, do setor de esportes. Então ele oferecia natação, escolinha de natação, vôleibol, musculação para a comunidade. E na época o professor Adilson Moraes Seixas me convidou para fazer parte do quadro na natação. E eu tenho como princípio, assim, cavalo e um cilhado, passo uma vez só, monta e vai. E depois vi o que dá. E eu sempre fiz isso. Então eu aceitei esse desafio. Comecei a lecionar a natação, ensinar a natação para a comunidade. Logo depois nós fomos contratados pelo setor de esportes. E em 87 já veio a primeira oportunidade de lecionar na graduação. Mas aos poucos nós vamos aprendendo, fui aprendendo a lidar com isso. E é claro, logo em seguida apareceu uma especialização na área da fisiologia, na qual eu me dediquei um pouco mais ali à frente. Eu me embrenhei um pouco mais na fisiologia, fisiologia do exercício principalmente. Tive a oportunidade na universidade de trabalhar com muitas disciplinas. Atividade física para pessoas com deficiência nos últimos anos, que é hoje a minha especialidade. Eu passei um ano e pouquinho na Escola Superior de Esportes, na Alemanha, estudando justamente no Laboratório de Fisiologia, do Instituto de Fisiologia em Colônia, da Escola Superior de Esportes, que me trouxe uma bagagem enorme nessa área, principalmente na aplicabilidade da fisiologia, do treinamento. Isso eu trouxe para a universidade também, e para os meus alunos, e aos poucos, para a minha prática diária. Também tive a oportunidade, fui convidado, o Rubinho, o Roberto Leite, que foi auxiliar técnico do Bernardinho, no voleibol. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ele, foi meu aluno na universidade, e um dia ele me convidou também para ser preparador físico de uma equipe de voleibol, que na época era curitibano, Pluma, Dom Bosco. E o Giba fazia parte da equipe, ela é muito jovem ainda, já na seleção brasileira de jovens. Fazia parte dessa equipe. E eu, como princípio, não vou negar, vou encarar, vamos ver o que vai acontecer. Passamos aí uma temporada dentro da Liga Nacional, no voleibol. Agregou demais para a minha formação, para o meu conteúdo. Depois, em 99, aí que sim começou uma carreira interessante, dentro da universidade, por necessidade. A equipe de basquetebol, em cadeia de rodas, ela saiu do treinamento que acontecia na Universidade Federal, acho que por conta de reforma do piso, ela veio o Adel, o professor Adel Luiz Lucef, que era o técnico, passou a ser o técnico então da equipe, trouxe para a universidade. E um desses atletas do basquetebol era nadador. E já era nadador que participou de um pan-americano, o Moisés Batista Domingues. Ele precisava nadar. O Adel me perguntou, Rui, você consegue ter um horário para dar um treino para ele? Que ele tem dois mil, em dois mil ele precisa ir para Sidney, enfim. Lógico, assumi, assumi, vamos lá, Moisés, vamos treinar. Treinamos, ele não conseguiu ir para Sidney, porque no Paralímpico é um pouco diferente a composição da delegação. Você não é só fazer os índices que você vai imediatamente, tem uma quantidade, limite de vagas para cada país. Enfim, Moisés começou a treinar comigo. Dois meses depois nós já estávamos com três atletas, depois quatro, seis e assim foi. A equipe cresceu bastante, mudamos nossos horários, passamos a treinar muito mais. Em 2005, eu tive a primeira oportunidade de compor a seleção brasileira de natação no Mundial, da IWAS, que aconteceu no Rio de Janeiro. E essa história é bem interessante, porque aconteceram alguns problemas na equipe em 2004. Aliás, Moisés, que era o meu atleta, foi em 2004 a Atenas, nadou em Atenas. E por algum probleminha técnico que aconteceu, algumas briguinhas e tal, em 2005, na composição da delegação, alguns técnicos foram cortados, cortados, cortados. E o último nome da lista era o meu. E acabei participando, fui convidado então para, junto à delegação brasileira, estarmos com todos os atletas no Rio de Janeiro. Fomos muito bem. A equipe brasileira ganhou uma quantidade enorme de medalhas. E em 2006, eu fui convidado pelo, então, diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro a fazer parte da seleção brasileira como técnico. Nós éramos em três técnicos e esses técnicos deveriam ser fixos, técnicos permanentes. E, desde então, nós trabalhamos com a seleção brasileira. Não havíamos ainda, não tínhamos ainda um centro de treinamento. Os nossos treinamentos aconteciam em São Caetano. A sede do Comitê Paralímpico ainda era em Brasília. E nos reuníamos, de tempos em tempos, com a seleção brasileira, em São Caetano mesmo, ou no Rio de Janeiro, ou em algum outro país, para fazermos semanas de treinamento. Avaliação física, fisiológica, no sentido geral, biomecânica, enfim. Isso aconteceu por um bom tempo. Conseguimos preparar já a seleção brasileira para o Mundial que aconteceu na África do Sul. Aí surgiu um grande atleta, em 2004, não podemos esquecer, que um dos grandes atletas do mundo, chamado Clodoaldo Silva, foi interessante porque a mídia, a partir de 2004, que a mídia começou a se voltar mais para o paradesporto, por conta, mídia brasileira principalmente, por conta de Clodoaldo Silva. Ele obteve seis medalhas de ouro e uma de prata, no revezamento, uma individual, seis medalhas individuais de ouro e uma de prata. E aí, de repente, poxa, mas quem que é isso? Como é que o Brasil conseguiu tantas medalhas? Um atleta conseguiu, na época, Ian Torp, poxa, esse cara é um fenômeno. E logo depois, em 2006, surgiu o Daniel Dias, que hoje é um ícone, juntamente com o Clodoaldo Silva. Tive a oportunidade de acompanhar, então, o Daniel Dias por longos anos, até 2016, 2017, no Parapan. É um fenômeno, um atleta que hoje tem três laureos, isso é para muito poucos. O Brasil tem no futebol Ronaldinho Gaúcho, tem Pelé e tem Bob Burnquist. E esses três laureos com o Daniel Dias. Participamos de N mundiais. O Parapan do Rio de Janeiro, em 2007, foi muito bom, muito bem organizado. A seleção com 60 nadadores. Claro que nós fomos os campeões desses jogos, naquela época, pelo menos na natação. Em 2008, eu tive a oportunidade, então, de primeira vez estar em uma Paralimpíada, que foi em Pequim. É uma primeira Paralimpíada enorme, onde todos os eventos que aconteciam, ou no mesmo ambiente onde acontecia a Olimpíada, iria acontecer a Paralimpíada. Naquela época, em 2004, ainda se faziam muitas alterações pós-Paraalimpíada, como construir novas rampas, acessibilidade e tal. A partir de 2008, isso que aconteceu em Pequim, todos os ambientes já estavam preparados. Então, se a Paralimpíada tivesse que acontecer antes da Olimpíada, poderia acontecer, pois estava tudo preparado. Foi uma experiência fenomenal estar em uma vila, estar em uma Olimpíada, na Vila Olímpica ou Paralímpica, é algo surreal, assim. É a vida que todo atleta gostaria de ter. É uma experiência muito interessante. E o paradisporto, ele trouxe uma coisa que eu gosto muito. Eu não sou uma pessoa que guarda muito conhecimento. Eu gosto de dividir, de distribuir o conhecimento. E o paradisporto, a natação, eu tenho amigos técnicos no mundo inteiro. Amigos, colegas de trabalho, trocamos hoje ainda informações. Informações técnicas, que muitas vezes são guardadas. E nós não. Nós conseguimos compartilhar isso. Isso ainda se preserva dentro do movimento paralímpico e do paradisporto. E é claro, em 2016, então, já estava coordenador da Seleção Brasileira, em 2008, 2012, como Head Coach. E em 2016, eu passei a ser o coordenador, já um pouco antes, em 2015, nos Jogos Parapanamericanos, passei a coordenar a natação, coordenador técnico. Porque em 2016, nós inauguramos o nosso centro de treinamento em São Paulo. Aí todos os administradores, diretores e técnicos teriam que morar em São Paulo. Eu não quis morar em São Paulo e eu decidi ficar em Curitiba. E fazia isso à distância. Então, os treinamentos, a organização, a orientação. Eu viajava de vez em quando para São Paulo. E aí depois, em 2020, com o advento da pandemia, eu continuei treinando o paradisporto, continuei treinando os atletas dentro da natação. Um dos atletas, que é o Eric Tobera, que já está comigo agora há bastante tempo, eu decidi ir para São Bento do Sul, com a minha esposa. Vamos, vamos, vamos. Vamos voltar para a chácara, vamos ficar lá tranquilos. É, foi mais ou menos. Porque aí com a pandemia, né, todos aqueles bloqueios, ninguém mais podia sair de casa, piscinas, acabei levando o atleta para São Bento, para a minha chácara. Construímos uma piscina de 5 metros com lona plástica, enfim, colocamos água, amarramos um elástico nele e lá nós treinamos um bom período durante 4, praticamente 4 meses, afastado de tudo, dentro daquela piscininha e usando troncos, árvores e tudo mais para fazer a parte física. O resultado disso tudo foi que ele conseguiu a vaga para Tóquio, esteve em Tóquio em 2021, medalhou, foi uma medalha de bronze no revezamento 4 por 50, livre. Mesmo teoricamente no improviso, né, mas como a gente que foi formado professor, eu acho que nós temos no nosso íntimo essa capacidade de tentar, de criar, de buscar no conhecimento, usando o conhecimento como base e o levar isso para o nosso dia a dia. Em São Bento do Sul, como eu achei que me aposentar, na verdade não deu certo, criamos uma nova equipe, fundamos uma nova equipe, o Eric Tobera está na equipe, a equipe hoje tem 12 novos atletas. Tudo que a gente fez aqui no Paraná, no desenvolver dessa modalidade, né, na natação dentro do Paraná, a gente está tentando fazer lá agora também. Eu, muitas vezes, em sala de aula, foram 34 anos de licenciatura, 34 anos dentro da universidade, e muitas vezes o cansaço tomava conta, e eu buscava força na equipe, essa equipe para a desportiva, nos atletas. É trabalhosa, sim, como qualquer ambiente de trabalho, como qualquer esporte, mas me dava muito prazer, e me dá muito prazer, ainda hoje, né, de montar treinos, de estar estudando, pesquisando, e levando os atletas para um nível mais elevado. Este é Rui Meslim, catarinense de São Bento do Sul, que adotou Curitiba como sua cidade do coração. Do sonho de cursar veterinária, a realidade do curso de educação física foi, sim, um regresso à sua infância e adolescência dos bancos escolares da sua cidade natal. Mal sabia Rui que o destino, na verdade, havia lhe pregado uma peça. Se o início da sua vida profissional como professor da Pontifícia Universidade Católica foi uma das obras já do destino, mal sabia ele que muito mais estava por vir. Do convite do professor Adel para dar treino de natação para um atleta paralímpico, a formar uma equipe da modalidade, até o convite para ser técnico da confederação, foi um sopro. Mas este profissional tinha muito mais a ofertar e a coordenação técnica da natação paralímpica nacional veio para laurear sua trajetória. Meslim foi, e é, no paradesporto, um nome de respeito mundial. Obrigada, Rui, por nos mostrar seu amor pelo esporte. Rui Meslim faz parte da memória do esporte paranaense. Música 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 Música